Mulheres, cá entre nós tem coisa mais terrível do que ter que conviver com rugas, marcas de expressão, flacidez no pescoço, enfim, conviver com as marcas do tempo? Não, né? Agora, quem disse que você precisa conviver com as marcas do tempo? Tripolar Stop, gente, uma novidade diferente de tudo que você já viu. Por quê? Porque ele reduz as rugas, as linhas de expressão e as marcas do tempo. Pra quê? Pra você se sentir mais jovem e mais bonita todos os dias. E por falar em Stop nas marcas do tempo, nós convidamos aqui quatro mulheres lindíssimas, idades diferentes e com peles diferentes. Agora, eu quero saber de vocês qual é a sensação de se olhar no espelho e ver que você tá cada vez melhor e o tempo tá passando. E aí, o que acontece, Marilda? Um grande milagre, um grande milagre. Quando eu me olho no espelho, nossa, me sinto super jovem. E na sua idade, né, Marilda? Na minha idade, maravilhoso cada dia. Rosana, onde você mais sentiu diferença com o tripolar? Eu senti nos olhos. Em poucas semanas, é impressionante a diferença que fez usando no contorno, né, dos olhos. E o que que te incomodava muito? Que você falasse assim, ah, não, isso eu não consigo conviver. E que agora você já fala, opa, tá tudo ótimo, tá tudo bem. Sabe o que acontecia? Eu usava muito a maquiagem. Ah, a gente tenta esconder, né? Isso, a gente tenta esconder, só que chega num ponto que começa a marcar ao invés de esconder. E usando o tripolar, como ele só avisou, eu consegui diminuir a quantidade de maquiagem e aí ficou muito mais natural. Como é pra você, Sandra, não ter que esconder a idade e ter esse orgulho falado? Porque assim, tem a crise dos 40 que a gente sabe, né? Só que aqui, gente, a gente se cuida pra não passar na crise dos 40, né? Ah, pra mim tá sendo super tranquilo, né? Porque eu gostei dos resultados, eu tô super confiante, me sentindo mais feliz, mais bonita, então pra mim tá ótimo. Você não precisa conviver. Todo mundo vai ter marcas do tempo, linhas de expressão, rugas e tudo mais. Só que a gente não precisa conviver com isso, precisa? De jeito ou não. Não, né? A gente quer se sentir bonita com 40, 50, 50, 60, 70. Só que eu queria que você visse, Sandra, como era antes. Vamos ver? Olha isso, gente. Aí você vê a diferença. É o tripolar stop. Quanto mais a Sandra usa, mais ela vai ter resultados. É uma forma muito simples de você reduzir rugas ao redor dos olhos. Ninguém quer um pescoço flácido. O tripolar ajuda a prevenir essa flacidez no pescoço, as marcas que aparecem nas mãos, pés de galinha, aquelas marcas entre sobrancelhas, bigodinho chinês. Quanto mais você usa, mais resultados você tem de uma forma simples, sem sofrimento. Qualquer tipo de pele, qualquer idade, homens, mulheres. É indicado pra quem? Pra você que quer se sentir mais jovem, mais bonito todos os dias na idade que você tem. Tripolar stop é só aqui na Polishop. Meninas, a gente quer sempre resultados, todos, não quer sofrimento, mas quer facilidade. É fácil de usar? Facílimo. Não tem mistério? Não, não tem mistério, porque você levanta de manhã, lava o rosto, já pode começar a fazer o seu tratamento tranquilo. Eu posso fazer sozinha, não gasto dinheiro, faço na minha casa e deu resultado. Isso que é o mais importante. O tripolar, ele é diferente de tudo que você já viu, porque ele age na pele através de ondas que estimula a produção do novo colágeno. É dessa forma que o tripolar stop, ele faz a pele ficar mais lisa, mais firme e com uma aparência muito mais jovem e muito mais bonita. E o melhor de tudo é quanto mais a gente usa, mais resultado a gente tem. Agora, o que será que um esteticista tem a dizer do tripolar stop? A gente foi até uma clínica e a gente conversou com a Judite. Vamos ver o que ela tem a dizer? O principal efeito da radiofrequência é a diminuição da flacidez da pele. Ela estimula a produção de colágeno, fazendo com que a pele ganhe um pouco mais de firmeza. O principal é o conforto de poder fazer as sessões na sua própria casa. Dentes afiados do tempo, estão querendo engolir essa sua beleza? Todo mundo se sente bonito, mas quer se sentir sempre jovem e de bem com o espelho. Eu faria uma coisa, tomaria uma atitude inteligente, mas é agora, não daqui a pouco. Agora, tudo que a gente quer, eu acho que vou falar uma verdade aqui, é dizer para as sugas, para as linhas de expressão, pé de galinha, e falar, ei, quem disse que eu preciso ficar com vocês? É isso, tripolar stop, você não precisa conviver com as sugas e as linhas de expressão, porque hoje você tem sim uma solução, tripolar stop, só que só aqui na Polishop. Já ligou? Já pediu o seu? Pois saiba como adquirir o seu agora. Ligue agora e dê o stop nas marcas do tempo. Peça a você também seu tripolar stop. Ele reduz as rugas, linhas de expressão e as marcas do tempo que tanto incomodam. Veja os resultados. Usando tripolar alguns minutos do seu dia, te dá um poder de mulher, de saber que você pode ser bonita, apesar da tua idade. Eu me sinto jovem por dentro e jovem por fora também. E eu quero chegar daqui 10 anos e poder continuar falando que eu estou linda, maravilhosa e confiante. Tripolar stop deixa a pele mais firme e reduz a flacidez no rosto, mãos e pescoço. Não importa a sua idade e o seu tipo de pele, tripolar stop faz você se sentir de bem com o espelho, sem sofrimento e em poucas semanas. Finalmente você pode conquistar uma pele mais jovem e bonita todos os dias, sem ficar refém de tratamentos dolorosos, sem gastar rios de dinheiro e sem passar horas em clínicas. Tripolar stop age suavemente na pele através de ondas que estimulam a produção do novo colágeno. Os resultados aparecem no seu espelho em poucas semanas. Pele mais lisa, mais firme e com aparência mais jovem todos os dias. E quanto mais você usar, mais resultados você terá. Tripolar stop virou notícia no mundo todo e agora a mesma tecnologia das melhores clínicas de estética está disponível para você desfrutar no conforto do seu lar. Você pode ter a pele mais jovem e bonita todos os dias. Ligue para nós e receba o tripolar stop, que reduz as rugas, linhas de expressão e as marcas do tempo sem nenhum sofrimento, com resultados em poucas semanas. Junto, você recebe este gel especialmente desenvolvido para tripolar stop deslizar suavemente enquanto hidrata sua pele. E se fizer o seu pedido agora, nós incluiremos inteiramente grátis no seu pedido o portátil Eye Steamer Pocket. O banho de vapor iônico que alisa e dá brilho enquanto hidrata e condiciona profundamente os seus cabelos onde você estiver. Eye Steamer Pocket é perfeito para cabelos curtos, retoque de emergência e prático para estar sempre com você. Seja uma das primeiras sem ligações para receber também totalmente grátis o fantástico Diva Look, que curva, alonga e dá volume aos cílios com seus pentes aquecidos que envolvem e realçam o seu olhar na hora. Tripolar Stop é um grande lançamento, disponível apenas nesta oferta exclusiva Polishop. Ligue ou acesse polishop.com.br Mulheres, cá entre nós tem coisa mais terrível do que ter que conviver com rugas, marcas de expressão, flacidez no pescoço, enfim, conviver com as marcas do tempo? Não, né? Agora, quem disse que você precisa conviver com as marcas do tempo? Tripolar Stop, gente, uma novidade diferente de tudo que você já viu. Por quê? Porque ele reduz as rugas, as linhas de expressão e as marcas do tempo. Para quê? Para você se sentir mais jovem e mais bonita todos os dias. Meninas, todo mundo já pensa que é uma coisa complicada, caríssima e que você tem que ficar 40 dias dentro de casa. Como foi isso para você? É verdade. É até engraçado, né? Porque a primeira impressão que você tem é essa. Nossa, ela fez cirurgia ou que será que ela fez? Deve ter gasto muito dinheiro, deve ter sofrido, né? Gasto muito tempo. E aí que não, porque é muito simples. Nossa, passa na minha casa, eu viajo, eu levo na minha bolsa. Passou, nossa, dá um up, estica, tô ótima, tô bem. Sim, poderosa. Mas é muito mesmo, você gosta do up, né? Muito importante o up. Como que é a relação de vocês com essas marcas, tipo, por exemplo, da mão? Porque não adianta nada, né? Tá com o rosto lindo, mas a mão, opa, alguma coisa tá em... Sabe o que eu acho? A maioria dos tratamentos, você acaba só evidenciando o rosto e o pescoço. Só que na hora que a pessoa olha pra você, ai, como você tá bem. E olha a sua mão, não condiz. É, alguma coisa tá em desequilíbrio, né? Fala, peraí, ela tá com novinha no rosto e velhinha na mão, opa. Não pode esquecer da mão, não. Não. Vamos ver como tava sua mão antes? Vamos. Tripolar? Vamos. Você aí em casa tá vendo, é a mão da Rosana, com sinais de envelhecimento totalmente natural, em qualquer idade, acontece isso mesmo. E ela, após o uso do tripolar, que quanto mais ela usar, mais resultados ela vai ter na mão, que incomoda tanto. Pés de galinha, aquelas marcas entre sobrancelhas, bigodinho chinês, sem sofrimento, qualquer tipo de pele, qualquer idade, homens, mulheres. É indicado pra quem? Pra você, que quer se sentir mais jovem, mais bonito todos os dias na idade que você tem. Agora, alguém aqui ainda esconde idade? Ah, não é? Não, não, é tão legal. Não, elas fizeram como assim, esconder a idade? Agora eu não sei, né? Falar agora com orgulho. Com orgulho. Categoria, né? Com confiança, né? Com confiança. Não quer falar, né? Fica escondendo a idade. Além de vó, você pisa já, viu? Parece que não, mas você pisa. Deus, olha só. Ainda, você tá vendo. Vamos dar uma olhada, Marilda? Você antes do tripolar Stop? Vamos lá. Pescoço, olha, Marilda. Realmente. Olha, a Marilda não tava bom não, viu? Agora, menina. Olha a diferença. Lindo, lindo. E você que tá em casa e tá vendo ao vivo a diferença do tripolar Stop nessa região que é tão preocupante pra todas nós. Essa região do pescoço tende a ficar... É a papadinha, né? Que chama? O vulgo, o pescocinho flácido, né? Que a gente tenta pôr em lenço, pôr em charme. Mas não, né, gente? Não tem que esconder, não. A gente não tem que conviver, se conformar em conviver com as marcas do tempo, se a gente tem um aliado hoje, ó. Tá aqui, ó. Tripolar Stop. Forma simples, sem sofrimento, pra qualquer pessoa. Quer sentir mais jovem e mais bonita todos os dias. O tripolar, ele é diferente de tudo que você já viu. Porque ele age na pele através de ondas que estimulam a produção do novo colágeno. É dessa forma que o tripolar Stop, ele faz a pele ficar mais lisa, mais firme e com uma aparência muito mais jovem e muito mais bonita. E o melhor de tudo é quanto mais a gente usa, mais resultado a gente tem. Agora, a gente quer sempre resultados, não quer sofrimento, mas quer facilidade. É fácil de usar? Muito fácil. É aquilo que eu te falei, é como escovar o dente. Você se habitua a usar, né, durante uma hora do seu dia e você leva pra todo lugar. Eu posso fazer sozinha, não gasto dinheiro, faço na minha casa e deu resultado. Isso que é o mais importante. E olha só, gente, o tripolar Stop virou sucesso nas melhores revistas do mundo inteiro. Por quê? Porque ele traz resultados pra qualquer mulher, em qualquer idade, qualquer tipo de pele. O que você quer sentir mais jovem e bonita todos os dias é com o tripolar Stop. Já ligou? Já pediu o seu? Pois saiba como adquirir o seu agora numa oferta que tá pra lá de especial. Tripolar Stop. Ligue agora e dê o Stop nas marcas do tempo. Peça a você também seu tripolar Stop. Ele reduz as rugas, linhas de expressão e as marcas do tempo que tanto incomodam. Veja os resultados. Usando o tripolar alguns minutos do seu dia, te dá um poder de mulher, de saber que você pode ser bonita apesar da tua idade. Eu me sinto jovem por dentro e jovem por fora também. E eu quero chegar daqui 10 anos e poder continuar falando que eu tô linda, maravilhosa e confiante. Tripolar Stop deixa a pele mais firme e reduz a flacidez no rosto, mãos e pescoço. Não importa a sua idade e o seu tipo de pele. Tripolar Stop faz você se sentir de bem com o espelho, sem sofrimento e em poucas semanas. Finalmente você pode conquistar uma pele mais jovem e bonita todos os dias, sem ficar refém de tratamentos dolorosos, sem gastar rios de dinheiro e sem passar horas em clínicas. Tripolar Stop age suavemente na pele através de ondas que estimulam a produção do novo colágeno. Os resultados aparecem no seu espelho em poucas semanas. Pele mais lisa, mais firme e com aparência mais jovem todos os dias. E quanto mais você usar, mais resultados você terá. Tripolar Stop virou notícia no mundo todo e agora a mesma tecnologia das melhores clínicas de estética está disponível para você desfrutar no conforto do seu lar. Você pode ter a pele mais jovem e bonita todos os dias. Ligue para nós e receba o Tripolar Stop, que reduz as rugas, linhas de expressão e as marcas do tempo sem nenhum sofrimento, com resultados em poucas semanas. Junto, você recebe este gel especialmente desenvolvido para a Tripolar Stop deslizar suavemente enquanto hidrata sua pele. E se fizer o seu pedido agora, nós incluiremos inteiramente grátis no seu pedido o portátil Eye Steamer Pocket. O banho de vapor iônico que alisa e dá brilho enquanto hidrata e condiciona profundamente os seus cabelos onde você estiver. A Eye Steamer Pocket é perfeito para cabelos curtos, retoques de emergência e prático para estar sempre com você. Seja uma das primeiras sem ligações, para receber também totalmente grátis o fantástico Diva Look, que curva, alonga e dá volume aos cílios com seus pentes aquecidos que envolvem e realçam o seu olhar na hora. Tripolar Stop é um grande lançamento, disponível apenas nesta oferta exclusiva Polishop. Ligue ou acesse polishop.com.br Tchau!